. Os manderinjos não existem. Só existem no Brasil. Já acabou muito tempo. Eu acho que o arquiteto tem que fazer o desenho figurativo para desembaraçar a mão, para poder trabalhar com mais desenvoltura. Bom, eu uma vez disse que eu tinha umas montanhas no rio e uns olhos, mas não é isso. Uma vez conversando com André Malraux, ele disse a verdadeira versão, ele disse que ele guardava dentro dele tudo o que ele viu e amou na vida. E assim, você guarda as coisas, desenho, mulher, tudo isso, tudo o que a gente gosta. Eu acho que é uma arquitetura livre de preconceitos, uma arquitetura que represente o que a gente quer, mas que tem a novidade. Eu tenho um tema, eu procuro estudar em uma escala pequena. Quando eu tenho uma solução, eu começo a escrever, eu passo um texto, dependendo do projeto, para ver se falta algum argumento. E assim eu trabalho. Talvez o meu primeiro trabalho foi o Pampulho, em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Naquele tempo, a arquitetura não estava exprimindo bem o concreto armado. O concreto armado permitia todas as formas possíveis. E a arquitetura caminhava dentro de uma forma rígida e nada de novo sugeria. E aí eu fiz Pampulho, então eu cobri a capela de curva já. E cobri de curvas também a casa do Baile, a marquise. Quer dizer, eu achava que a curva era uma coisa que vinha naturalmente com a nova técnica. E o arquiteto tinha que compreender e utilizar. E essa forma, assim, mais livre, mais barroca, vamos dizer, me aproximava um pouco das velhas igrejas de Minas Gerais. Então era uma coisa que mais ficava ligada à nossa vida de brasileiros. De modo que, nesse sentido, foi Pampulho que levou a Brasília. Brasília é uma complementação de Pampulho. A mesma preocupação da curva, a mesma preocupação da forma livre, da arquitetura mais leve, solta quando possível. Brasília foi uma aventura. Nós chegamos já na terra vazia, sem nada. A gente tinha pouco tempo para trabalhar, era o que vinha na cabeça, a gente tinha que trocar para frente. De modo que a pintura, assim, é muito importante. Quando eu vou ao Brasília, eu falo que não é o meu trabalho. Quando eu vou ao Brasília, eu me espanto. Como é que foi possível fazer aquilo em quatro anos? Isso devia dar um pouco de respeito, o que se refere a Brasília. Em nenhum momento do mundo se fez uma cidade com Brasília em tão pouco tempo. Isso deu ao Brasília um certo otimismo, a ideia de que nós podemos fazer alguma coisa. Eu posso dizer a você que uma das características de Brasília é a importância que nós demos às estruturas. Antigamente, quando ficava pronta uma estrutura, a gente só via colunas e lajes. A arquitetura vinha depois como coisa secundária. Em Brasília, não. Quando o prédio está pronto, a arquitetura já está presente. Quer dizer, como a estrutura está pronta, a arquitetura já está lá. Quando eu fiz a capela, a catedral, por exemplo, e ela ficou pronta, a arquitetura já está lá. Não tinha detalhes de temperança, a arquitetura. Você nunca viu uma capela assim. Nunca você viu uma capela que a pessoa aqui dentro pudesse olhar para fora. Então, e que a pessoa entrasse em uma área escura para depois ter o contraste de luz. Isso é que é isso. Você pode ir a Brasília, gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Por exemplo, Palácio do Congresso. Você nunca viu um prédio assim, não é? Mas isso trouxe, nos deu muito trabalho. Por exemplo, para encontrar essa forma aqui, nós temos que procurar a tangente, permitir ela ficar solta. A gente está a vida inteira protestando, porque o mundo é mal organizado, e a injustiça é grande. A importância é uma coisa paralela. A importância é feita conforme o regime que nós vivemos. No país capitalista, a importância, a arquitetura nunca vai ser uma coisa diretamente voltada para o povo. Se a gente quer melhorar o sentido, o conteúdo da arquitetura, tem que fazer a revolução. E a minha foi fazer o estandarte deles, não é? Tem um negócio assim, uma faca assim. Aqui tem a mão, ele segurando a enxada, não é? Os olhos aqui. A terra também. É. Nossa. Deixa eu soltar aqui. São nossos irmãos, não tem teto, não tem terra, não tem nada. A arquitetura é o progresso social, não é? É a técnica, é a resultante da arquitetura. Mas a arquitetura pode ser mais bonita, pode ser mais criativa, não é? Uma vez o André Malraux disse que só o espanto classifica uma obra de arte. A arquitetura muda quando mudam os meios de expressão. Se amanhã o conflito for substituído por um problema, um sistema diferente, aí ela muda. Ou se a sociedade mudar. O dia que a sociedade prevalecer a sociedade socialista, não é? Os problemas serão diferentes. O trabalho do arquiteto será mais dirigido ao povo, e não aos que dispõem de dinheiro para isso. De modo que essas duas coisas é que influem na evolução da arquitetura. Eu sou muito pessimista. Eu acho que a vida é um sopro, assim. O que acabou, acabou mesmo. Mas isso é o que a gente iria mostrar. Mas o Brasil é um país que está crescendo. É um país que não tem um passado muito rico, e por isso mesmo tem a liberdade de fazer hoje o passado de amanhã. O Brasil é um país que está crescendo. O Brasil é um país que está crescendo.